Bom, quando ele diz aí logo no começo Girl, I think about you every day now Garota, eu penso em você todos os dias agora Aí nós temos uma dica muito boa Que quando a gente for falar sobre pensar em algo Ou pensar em alguém Nós vamos usar think about, como na música Ou então think of, é uma outra opção Então não pense think in, think on Porque como em português a gente diz pensar em Normalmente a pessoa pensa que vai ser when ou on Mas não é, ok? Think about ou think of Se por acaso você estiver pensando em fazer alguma coisa Ou seja, se você for usar um verbo Esse verbo vai vir com ing Por exemplo, I thought of going there tomorrow Eu pensei em ir lá amanhã E uma dica, de maneira geral Pensar em algo ou alguém Tanto pode ser o think of quanto think about Como eu falei Já se você quiser dizer pensar sobre alguma coisa Ou seja, que você vai ter que ficar ali matutando um tempo Considerando as opções Nesse caso, usa a tradução literal mesmo do think about About, sobre Então think about, pensar sobre alguma coisa Por exemplo Can I think about it for a while Before I give you a final answer? Posso pensar sobre isso por um tempo Antes de te dar uma resposta final?